Oi amigo, oi amiga, aqui é G Santos, olá Murilo, Pablo, Casemiro, Alex Lopes e Jean Mendes. Sabe onde eu estou? Eu estou onde? Na Avenida Oceânica, é isso? Na Avenida Oceânica, onde estou próximo aqui. O Miragem 2, ele foi para a guerra, foi isso? De 62, daqui a pouco vou falar com o senhor, sabe de tudo. Esse é o Monumento Mirage, é, é, é isso mesmo, é o Mirage. O primeiro Mirage, terceiro F-103, chegou ao Brasil em outubro de 1972. Ele foi operado pelo primeiro grupo de defesa aérea, primeiro GDA, sediado na base aérea de Anápolis, ah, Goiás. Enfim, base aérea de Salvador e G Santos está por aqui para mostrar essa nave. Olha só, ó, ó, que legal, que bonito, não é verdade? É claro que G Santos vai mostrando. Olha que bonita, né? Olha que linda. Eita, hahaha, ah, G Santos mostra Força Aérea Brasileira. Agora é claro que G Santos, para fazer uma pergunta aqui, ele que já está aqui há um bom tempo, ele que é vendedor. Qual que é seu nome, migão, qual é seu nome? Milton, da Bahia. Você é o Newton, da Bahia? É, mora no Garcia. Mora no Garcia? Olha esse, que aviãozão é esse, não tem medo não, rapaz, olha lá, ó. Ah, tem hora que ele instala aqui, dá um meio, pensa que ele está voando, eu e o Kazé. Você está lá, o Casemiro Casemiro está te vendo Vai, fala com ele aí, vai, vai Casemiro, boa tarde, beleza, meu parceiro? Tudo bom, show de bola, aqui é Milton do Garcia Meu ponto é esse de venda, viu? Então quer dizer que o senhor vende aqui Muitas pessoas tiram foto dessa nave? É, da Mirage 2, tira foto mesmo E a verdade, vem de onde? Vem dos Estados Unidos? Vem dos Estados Unidos Como é que você sabe disso, rapaz? É porque eu li ali, no quadro, ali escrito Tá bom, muito obrigado Valeu, um abraço, fica com Deus Nós te agradecemos, muito obrigado Amém, valeu Então é isso, G Santos, um abraço para a TV da Tur G Santos News